Rolou um plantão médico, atualização do departamento médico do Cruzeiro, vamos lá. Volante Fernando Henrique, o volante foi submetido a cirurgia no joelho direito, na noite de ontem, enfim, e o procedimento foi conduzido pelo doutor Sérgio Campolina e obteve resultados positivos. O atleta recebeu alta médica na manhã de hoje e nos próximos dias vai iniciar a fisioterapia na toca da Raposa 2. Melhoras e ótima recuperação pra você, Fernando Henrique. Matheus Vital, aquele que tomou aquele carrinho por trás, você lembra? Isso, e o professor lá só deu o amarelo e olha que tinha o VAR, viu? O VAR tinha que entrar e falar que era pra cartão dele. Mas o VAR tá lá pra isso, só que eles precisam lembrar isso pra eles. O negócio é o seguinte, o Cruzeiro informa que o meio campista Matheus Vital sofreu um trauma no tornozelo esquerdo que gerou uma entorce e lesão cápsulo ligamentar. Indicação pro caso é um tratamento convencional, já iniciou no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. O Cruzeiro não informa... Significa que não tem cirurgia, né? Graças a Deus, tô ligado. Isso. O Cruzeiro não informa o tempo que ele vai ficar parado. Felipe Machado, o volante recebeu alta do tratamento de fisioterapia pulmonar que realizou no último mês. Com isso poderá avançar na preparação física e na sequência estar disponível pra ser utilizado pelo técnico Paulo Pessolano. O William, grande William, lateral direito. Ele cumpriu totalmente... E esse cara vai ser muito importante pro Cruzeiro. Ele cumpriu totalmente o protocolo de recuperação da lesão do tendão do joelho direito e está liberado pra participar dos treinamentos com a equipe de maneira integral. Bem-vindo, William. Agora a sua temporada começa de fato. Ele que já vinha treinando, ele fazia parte de fisioterapia, depois ela treinava um pouquinho. Agora, Bob, liberado. Um jogador importante que tecnicamente a gente já sabe. E o Everton, o zagueiro do Cruzeiro, ele que infelizmente sofreu uma lesão atuando pela seleção brasileira. Ele será submetido à cirurgia no tornozelo direito devido a uma lesão sofrida na disputa do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira. O procedimento será realizado pelo médico do Cruzeiro, o doutor Sérgio Campolina, nos próximos dias. Então, boa recuperação pro Everton após essa cirurgia. Vai dar tudo certo e que ele volte logo. Infelizmente, uma fatalidade, um lance que ele sobe. Na hora que cai, o tornozelo vira e acaba se lesionando.